Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, conforme combinado, hoje eu vou fazer o tratamento de junta no nosso forro de isopor. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu já fiz. Olha só, nesse canto aqui eu já passei, já coloquei a fita telada e dei uma mão de massa. Então vai ficar assim, vejam. Vamos fazer, colocar a fita telada em todas as uniões dessas placas aqui e com isso vai evitar trincos no futuro. Aqui pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu retirei uma placa de isopor aqui para puxar a fiação e instalar essa luminária aqui. Está bem instalado ali na placa de isopor, ficou bem seguro. E eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não imaginam a dor de cabeça que eu tive para retirar essa placa. Como eu falei para vocês, a C6000, ela tem uma excelente aderência em vários materiais e também em metal. Então, como eu colei essas placas de isopor no montante, teve uma ótima aderência. Tanto que é, tanto é que para retirar teve que quebrar a placa. E também no isopor. Eu pontilhei alguns pontos no isopor, olha só, também acabou quebrando. Bom, eu vou recolocar essa placa aqui e dar continuidade aí no nosso trabalho aí, no tratamento de junta aí no nosso forro de isopor. Ok pessoal, é isso aí. Vem comigo, vamos lá. 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 O seguinte pessoal, essa fita aí, tem umas que tem, elas colam melhor, tem uma melhor aderência. Igual, a Dry Fit, ela tem uma excelente aderência, até na hora que pega nela, escuta. Ela tem uma excelente cola. Então, pode passar que ela já vai ficar grudada. Agora, tem algumas outras marcas, colocamos em cima, depois de um certo tempo elas começam a desprender, ou seja, desgrudar. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei dessa cor escura aqui, só para vocês verem como que é a instalação. Mas, eu gosto de trabalhar mais com a Dry Fit. Eu vou passar massa já, para evitar que elas comecem em alguns pontos, desgrudar. E aí, eu gosto de trabalhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom pessoal, agora desse lado aqui eu vou fazer com a Dry Fit. É uma fita telada que tem uma melhor aderência. Vamos lá. Olha, é uma tela mais fininha, mais maleável e olha a aderência dela. Olha, é uma tela mais fininha. Olha, é uma tela mais fininha. Bom pessoal, tá aí, terminado o tratamento nas juntas das placas de isopor e aqui lá pessoal, vocês querem deixar o seu forro de isopor resistente? Então o mesmo processo que é feito no forro de hidrool que tem que fazer o tratamento de junta, o nosso forro de isopor também tem que fazer e com isso vai evitar trincos no futuro porque se não fizer, vai trincar depois vocês vão ter uma mão de obra danada aí pra corrigir e não vai ficar legal então fica melhor fazer isso já no começo, depois emaçar o seu forro inteirinho aí e vai ficar uma maravilha Bom pessoal, deixa eu mostrar pra vocês como ficou Aqui foi onde eu comecei na parte de cima, como eu falei pra vocês aqui eu passei com a fita telada escura só pra vocês verem a amarração pode ver que com duas de mãos ainda ficou aparecendo na tela mas depois que foi amassar, vai cobrir isso aí tudo e vai desaparecer. Bom e aqui aqui foi feito com a dry fit ela tem uma aderência melhor não fica desgrudando e depois com apenas uma de mão de massa corrida, olha só ela cobriu e ficou desse jeito pessoal Bom pessoal, é isso aí eu fiz, vocês podem fazer aí na casa de vocês no começo quando eu fiz esse trabalho de isolamento térmico isolamento acústico também, pois o forro de isopor ele tem um excelente isolamento térmico e acústico quando eu fiz esse trabalho aqui eu não sabia que ia ajudar tanta gente pessoal bastante gente me agradece Marcos, eu fiz aqui em casa, ficou uma maravilha diminuiu a temperatura principalmente pra quem tem telhas de fibra e cimento quando chove já não faz tanto aquele barulho da chuva em cima das telhas então é isso aí eu estou aqui pra ajudar vocês com dicas e ideias no começo eu fiz esses vídeos de forro de isopor mais simples, pois não tinha muita experiência hoje com a experiência que nós vamos ganhando e também pessoas que nos ajudam que nem os parceiros que nos ajudam enviando seus produtos, seus materiais, suas ferramentas isso aí também eu compartilho com vocês pra ajudar vocês aí também nos trabalhos principalmente nas suas reformas como ferramentas da Castor Castor Ferramentas para Pintura produtos produtos da Dry Leves materiais também da Dry Leves como eu acabei de mostrar pra vocês a fita telada são produtos de excelente qualidade que vai ajudar aí vocês em seus trabalhos na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações pra vocês lá acessarem lá e fazer a compra no conforto da sua casa mesmo tem também os cupons de desconto que ajuda vocês aí nessa época de que os produtos estão tão caros então o cupom de desconto já vai ajudar vocês aí pessoal é isso aí compartilha esse vídeo pra ajudar mais pessoas se vocês não são inscritos inscreva-se ative o sininho de notificações e deixe o like pois o seu like me ajuda muito pessoal é isso aí vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto